Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Horas Logrená, o programa que leva a ter sido toda a atualidade do Torriense. Já tenho comigo aqui o João Antunes, que vai fazer o rescaldo deste domingo escaldante de futebol e vamos também fazer aqui a antevisão do que será esta fase de apuramento para a 2ª Liga e ainda dar uma espreta dela ao jogo de domingo entre a equipa feminina do Torriense frente ao Albergaria. Na 2ª parte terei comigo o Rui Santos para o comboio do golo e na 3ª parte vamos recolocar no ar, para quem não viu, o especial de Natal do Torriense gravado na Física, um evento solidário que não pode perder porque promete muita animação. João, muito bem-vindo à Horas Logrená. Obrigada. Alvergaria Torriense, emoção até o último minuto e finalmente o Torriense a conseguir o seu grande objetivo, pelo menos o primeiro grande objetivo da temporada, que foi a qualificação para a fase de subida à 2ª Liga. Como é que tu viste o jogo? Bem, Marco, é assim, era um jogo que como já tinha previsto foi um jogo de muitos nervos, nervos à flor da pele. Os jogadores tiveram vários, não diria grandes confrontos no relevado, até porque acho que ambas as equipas conseguiram manter a calma e manter tudo dentro das regras do futebol. No entanto, foi um jogo que recorreu um pouco às faltas a certa altura, houve algumas paragens. O Torriense entrou, tal como tinha dito, com a frieza de saber que tinha aqui dois resultados possíveis e, portanto, não precisava de ir numa busca desenfriada pela baliza do Alverca e deixar o adversário vir até si. Mas o Alverca também teve aqui um... fez algo muito bem que eu creio que o Caldas, por exemplo, acabou por ser um pouco mais descuidado, que foi deixar as costas protegidas. E o Alverca esteve sempre muito bem nesse capítulo a controlar muito bem a profundidade. Viu-se que os defesas centrais da equipa do Ribatejo tinham a lição bem estudada em não deixar o Silas embalar, muitas vezes a parar esse tipo de jogadas do Scute. E o Torriense teve aqui alguns problemas em pôr o seu jogo e foi a equipa que precisava da vitória quem esteve mais vezes por cima da partida, com mais bola. Mas, no entanto, a meu ver, sem criar grandes oportunidades de golo, mais naquela segunda parte onde se joga mais com o coração do que com a cabeça e bola bombeada para a área. Aí sim, o Torriense a passar por alguns calafrios, mas de resto foi bem controlado. O campeonato, como sabemos, é uma maratona e não um sprint. Portanto, o Torriense acaba por ser um merecido vencedor desta série F, não tenho grandes dúvidas. Tínhamos alertado, na hora azul-grenado, depois da derrota do Torriense em casa com o Alverca, que estas equipas ainda podiam perder pontos antes do derrota do jogo. E o Alverca acabou por claudicar, acabou por empatar com o Caldas. O Torriense não baixou os braços nunca. Conseguiu três vitórias e acaba aqui no primeiro lugar de uma forma muito merecida. Estes jogadores merecem-no. A cidade de Torres Vedras está muito orgulhosa desta equipa, não tenho dúvidas e é um plantel cheio de qualidade e agora vem aí a segunda fase, não é? Esta fase de apuramento à primeira liga. À segunda liga, aliás, que vai ser extremamente complicada. Pegaste aí num ponto interessante, que será esta fase que vai agora iniciar-se. União de Leiria, Estrela da Amadora e Vitória de Setúbal. Equipas que também fizeram excelentes provas. Ainda que aqui nesta competição seja sempre um pouco difícil, porque nós temos como baliza o grupo onde estivemos inseridos e depois cada uma destas equipas terão como baliza os grupos onde estiveram inseridos. E, portanto, é sempre relativo comparar qual grupo é que era mais forte. E, portanto, aqui há sempre este senão. Ainda assim, e dando de barato que ainda não fizeste a análise profunda destas equipas, mas, assim, o que é que te parece que vem aí? Parece-te que vamos ter uma fase de apuramento muito equilibrada, com resultados muito nivelados, ou achas que há aqui algum favorito à cabeça? Não, eu acho que favoritos não existem para já. É verdade que o Vitória Futebol Clube é uma equipa que tem alguns jogadores que transitaram da primeira divisão. Tem, do resto, o José Semedo, o Zé Quinha, assim, por alto. Creio que também o Nuno Pinto. É uma equipa que tem jogadores que ainda, na época transata, estiveram a atuar no topo do futebol nacional. Mas, contudo, o Torriense eliminou o Amora na Taça de Portugal, que foi o segundo classificado da série deste Vitória de Setúbal. Portanto, acho que, como disseste, Marco, vai ser ainda difícil de prever. E, para já, são quatro equipas que são um autêntico pim-pam-pum desta série. Eu creio que qualquer uma destas equipas pode acabar no primeiro lugar. Vamos ver estes jogos que, creio que, muitas vezes, vão discutir nos pormenores. São equipas que estão muito igualadas, que têm equipas técnicas também, elas, muito experientes e com muita qualidade. Portanto, vamos aguardar. Para já, ver aqui o Torriense, com este União de Leiria, que, desde logo, é um adversário que, muitas vezes, calha com o Torriense nas suas séries, neste Campeonato de Portugal, com o Vitória Futebol Clube e com o Clube de Futebol Estrela da Amadora, é, sem dúvida, aqui uma viagem ao passado, ver estas quatro equipas, novamente, juntas. Muita história está aqui nestes quatro emblemas. Comparativamente com a Zona Norte, penso que a Zona Sul, Centro-Sul, acaba por ser mais complicado de definir aqui quem será o grande favorito. Dizeste, tem um ponto interessante que é, são quatro equipas que já estiveram todas na Primeira Liga e, portanto, e são quatro equipas que tentam recuperar algum lugar que é seu por direito, porque são históricos do futebol português. E é, sem dúvida, um tónico extra de interesse para esta prova que aí vem. Sim, mesmo, e é só aqui referenciar que na Zona Norte existem duas equipas que estão agora a disputar esta fase que nunca tiveram presença sequer na 2ª Divisão, o que vivem e a outra equipa que, de momento, não me estou a recordar, mas, portanto, nesta zona do Sul do Torrião... E o Braga é uma equipa B, portanto, também não há, em termos de tradição, vai lá, nesse sentido... Sim, é uma equipa B e é um Braga que está cada vez mais a apostar na sua formação, que foi campeão de juniors também há pouco tempo e, portanto, nesta equipa B tem muitos jogadores que são grandes mais-valias. E nesta Zona Sul, creio que as quatro equipas partem em pé de igualdade, são quatro plantéis muito robustos, com muita qualidade, que qualquer jogador que possa estar lesionado, pode ser substituído, ou, aliás, que possa até não estar a ter um bom momento, possa ser substituído por um seu colega de equipa que vai dar conta do recado e, portanto, creio que ainda é muito precoce estarmos aqui a fazer antevisões. Vai ser, como costumas dizer, Marco, eu penso que todos os jogos vão ser jogos de tripla e esperemos que este Torrião esteja preparado para a guerra, porque vai ser precisa essa mentalidade. Vamos dizer isso, sem dúvida, muita emoção que está para chegar e cá estaremos para dar conta de tudo isso. A equipa feminina, este fim de semana, regressa à competição, no domingo, em Albregaria, pelas quatro da tarde. Aproveito para dizer que será uma partida com transmissão em direto no Facebook do Torriense, da ONFM e da Torres Vedras Web, assim como no YouTube do Torriense e da ONFM, domingo, às quatro. João, depois de duas semanas sem competir, uma equipa que deixou uma imagem, apesar de tudo, positiva, em Alcochete, frente ao Sporting. E agora um jogo que estamos curiosos de ver como é que a equipa feminina reaparece, não é? Sim, esta paragem que viu os jogos da seleção feminina de apuramento para o europeu, que infelizmente acabou por não o conseguir, uma seleção russa que não foi superior à portuguesa, ao meu ver, mas que também já tem muita experiência por estas andagens de topo europeu no futebol feminino, mas Portugal está de parabéns pelo caminho que tem feito e pelo desenvolvimento que tem dado às suas jogadoras. Olhando então à Liga BPI, o Torriense vai jogar aqui frente ao Clube Albregaria, uma equipa que ganhou a equipa de Torres Vedras aqui no Manoel Marques por uma bola a zero, um jogo que, lembro-me, ficou aqui um amargo de boca ou um Torriense que merecia mais, merecia pelo menos pontos desse jogo, um Albregaria que é, naquilo que costumamos dizer, que este campeonato se divide em dois e o Albregaria neste momento é o líder destas quatro equipas que não estão ao nível de Braga, Famalicão, Benfica e Sporting. O Albregaria que já conseguiu bater o Condeixa por duas vezes, já ganhou ao Marítimo, já ganhou ao Torriense, portanto é uma equipa complicada com boas jogadoras. No entanto, acho que é um jogo que o Torriense pode entrar olhos nos olhos com o seu adversário. Se no jogo anterior frente ao Sporting disse que a equipa pode adotar aqui um bloco mais recuado para tentar explorar algumas até fragilidades do Sporting no ponto de vista ofensivo, neste jogo acho que o Torriense pode jogar de olhos nos olhos com o seu adversário. É este tipo de jogos que o Torriense vai ter que começar a ganhar antes de então conseguir bater os grandes favoritos e, portanto, têm aqui mais uma boa chance para conquistar três pontos. Creio que se o Torriense estiver na sua máxima força, que é algo que não tem acontecido muitas vezes nesta fase de apuramento campeão da Liga BPI, tem todas as possibilidades de bater este Albregaria, portanto esperemos que as jogadoras voltem em força, voltem bem fisicamente e que estejam também a absorver as ideias deste novo, que não é o novo técnico na equipa João Ferreira, mas que estejam a trabalhar bem sob o comando deste técnico que ocupa o lugar, que pertencia ao professor Nuno Cristóvão, e ver uma equipa bem entrosada e a colocar em campo o futebol que nós sabemos que consegue praticar. Muito bem. Domingo às quatro não se esqueça de acompanhar então este jogo entre o Clube Albregaria e o Torriense. Quanto a mim, despeço-me do João, desejando-te uma excelente semana e espero reencontro-te então na próxima sexta-feira para fazermos o rescal deste jogo. Quanto a si, fique comigo para a segunda parte com o Rui Santos. É já a seguir. Até já. Bem-vindos à segunda parte de Horas Lugurná. Já tenho comigo aqui o Rui Santos para mais um comboio de golo. Mas, oh Rui, antes de mais, bem-vindo aqui a mais uma edição de Horas Lugurná. Antes de perguntar o que é que o comboio nos traz hoje, tenho de perguntar se viste o jogo do fim de semana e como é que tu viveste as emoções. Vivi, claro, com muita dificuldade. Não, não. Posso dizer que nos últimos 10 a 15 minutos de jogo nem consegui estar sentado no sofá. Portanto, como se estivesse no estádio, aquela ânsia começa a tomar conta de nós. Olhaste muitas vezes para o gol. Foi duro. Muitas. Ao intervalo já estava a arrasar para que o jogo acabasse. Foi difícil, foi difícil, mas depois no fim a satisfação compensa. Claro que sim, foi muito saboroso, sem dúvida. Muito bem, Rui, então o que é que nos traz hoje o comboio do golo? Então, olha, uma vez que esta semana não há jogo, eu aproveitei para recuar aqui um bocadinho no tempo e irmos falar de Leiria. De Leiria da Associação de Futebol de Leiria. No tempo em que o Torriense foi, fez parte, foi filiado na Associação de Futebol de Leiria. Vamos nessa? Vamos a isso, vamos a isso. Só estou de ouvir. O Torriense filia-se na Associação de Futebol de Leiria em 1937, depois de ver recusada a sua inscrição na Associação de Futebol de Lisboa. Isto é o que parece porque os clubes de Lisboa não queriam vir jogar a Torres Vedras, porque Torres Vedras ficava demasiado longe e os acessos não eram fáceis. Então a Associação de Futebol de Lisboa recusou a inscrição do Torriense e o Torriense acabou por ir bater à porta da Associação de Futebol de Leiria e em 1937 vê então a sua inscrição ser aceita e começa a competir no campeonato da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria. Convém percebermos aqui que nesta altura, nos anos 30, nos anos 40 e até ao princípio dos anos 50, os campeonatos distritais eram disputados ante os nacionais. Portanto, a organização não era como é hoje, os campeonatos distritais eram disputados por todas as equipas e depois serviam de qualificação para o campeonato nacional, das associações a que pertenciam e dos resultados que tinham tido. Então, entre 1937 e 1956, o Torriense faz parte da Associação de Futebol de Leiria e entre 1937 e 1952 e 1953 disputa o campeonato da primeira divisão distrital de Leiria por 15 épocas. E nessas 15 épocas o Torriense é um absolutíssimo campeão porque vence o campeonato por 11 vezes, 11 vezes em 15 épocas e chega a ser tetracampeão. Aliás, ainda hoje a Associação de Futebol de Leiria não tem nenhum clube que tenha vencido 4 vezes seguidas o seu campeonato da primeira divisão com exceção do Torriense, entre 1938 e 1942. Portanto, 38-39, 39-40, 40-41 e 41-42. Posso dizer que o Torriense faz, ao longo destes anos todos, 140 jogos para o campeonato distrital da Associação de Futebol de Leiria e em 140 jogos tem 115 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Portanto, acho que isto mostra bem, ao longo destes 15 anos, o domínio do Torriense neste campeonato. Já agora dizer também que fomos 4 vezes campeões distritais de júniores, em 48-49, 49-50, 50-51, depois em 54-55. Quando o Torriense sobe à primeira divisão, em 54-55, portanto, somos campeões nacionais da segunda divisão, subimos à primeira divisão e começa uma guerra entre a Associação de Futebol de Lisboa e a Associação de Futebol de Leiria, porque nessa altura já interessava a Associação de Futebol de Lisboa que nós fizéssemos parte, que nós fôssemos filiados. Então começa uma guerra entre as duas associações. A verdade é que nós fazemos a primeira época na primeira divisão ainda como clube pertencente à Associação de Futebol de Leiria. Portanto, somos campeões nacionais da segunda divisão. Fazemos a primeira época na primeira divisão e chegamos à final da Taça de Portugal ainda como clube de Leiria. E em 1956 mudamos-nos então para a Associação de Futebol de Lisboa, onde na verdade deveríamos ter estado sempre, porque Torres Pedras é uma cidade que pertence ao Distrito de Lisboa, naturalmente, e dizer que apesar de sermos um clube que só está na Associação de Futebol de Lisboa desde 1956, já somos um dos clubes com mais títulos, tanto como séniores e também na formação, um dos clubes com mais títulos da Associação de Futebol de Lisboa até hoje. Sem dúvida. Muito interessante este recuo histórico, que nos dá aqui a perspectiva de como é que as coisas funcionaram ali na altura dos anos 30, muito interessante. Sim, senhora Rui, para a semana marcamos encontro? Marcamos encontro para a semana. Sim, senhora, desejo-lhe um ótimo fim de semana e já a seguir fico com esta revisita até mesmo de dezembro quando fizemos um especial de Natal no Pavilhão da Física. Vamos rever esses momentos de muito boa disposição. Quanto assim, desejo-lhe um ótimo fim de semana. A Horas do Bernal regressará na próxima sexta-feira. Até lá. Já estamos aqui, finalmente, no Pavilhão da Física Torres Vedras e eu hoje estou muito bem acompanhado. Tenho comigo, Jorge Favoto, da equipa de futsal. Tenho comigo, Silas, da equipa sénior masculina de futebol. Tenho a Joyce Ramos e Raiza Paraíba, da equipa sénior feminina. Joel Tomé, da equipa sénior masculina de futebol. E, finalmente, Tunha, da equipa de futsal. Eles vão estar aqui connosco para participar nesta Hora Azul Granal especial de Natal. Ora bem, e como é que vai ser esta hora, Azul Granal especial de Natal? Nós vamos ter três desafios de bola. Vai ser o Scoot Funscore, conhecido dos intervalos dos jogos do Manuel Marques. Vamos ter o Scoot Bola na Barra, que era aqui feito no Pavilhão da Física, nos jogos de futsal, que também é um passatempo muito conhecido. E, finalmente, o golo do bem-campo numa baliza muito pequena, a que chamamos a mini-baliza. Mas já lá vamos. Primeiro, os atletas vão ter que conquistar créditos. Créditos esses que lhes vão permitir depois fazer os remates nas provas de perícia. O objetivo final é, cada vez que acertarem numa prova de perícia, vão ganhar uma bola que será depois oferecida a uma escola que, mais tarde, o torrense irá anunciar. Portanto, vamos dar início a esta prova. Estão todos preparados? Boto, estás preparado? Sim. Prontíssimo. Silas, are you ready? Sim. Joyce e Raiza, estão preparados? Velho, a punha, está tudo ok? Muito bem. Então, eu vou convidar a Joyce e a Raiza para avançarem comigo para o primeiro passatempo de desenho. Vamos a isso? Vamos. Vamos lá. Muito bem. Joyce e Raiza, a bola pode agora ir para o chão, porque senão vai ser complicado desenhar. E vamos, então, começar por desafiar a Raiza a desenhar. Tranquilo. Isto é mais fácil do que marcar golos. Vais fazer um desenho para a Joyce e a Joyce terá que adivinhar. A putzão vai-te mostrar que olhou o desenho. Tens de olhar ali para o Leonardo, que ele te vai fazer. Ok. O que vais fazer? E a Joyce não pode olhar, não podes fazer batata, ok? E a Raiza vai fazer, então, o desenho. Ofere-te já a caneta. Ah, meu Deus, a arte. Vamos ver. Ok, vamos a isso? Preparada? Sim. Vamos embora. 30 segundos. Meu Deus. Eu nem sei o que é, mas eu estou rindo. Eu ri muito mesmo, minha filha. Vou fazer um negocinho aqui, não é assim aqui. Está meio muito giro, gente. Ah, e os 30 segundos? Já foi? Não sei nada. Feito? Está. Joyce, o que é que nós temos aqui? Não. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Muito bem, Joyce. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ou seja, acabaste de conquistar dois remates. Mas agora, Raíza, peço só que voltes para a tua posição, onde tu estás, aliás, muito bem. E agora vamos, é a vez da Joyce. Vamos ver se a equipa feminina consegue conquistar os quatro remates. Ou seja, cada desenho, cada prova superada aqui no primeiro quiz, à direita, dois remates na prova de perícia. Joyce, ofereço-te a caneta. Peço-te que olhes ali para o Leonardo. Agora tu não podes ver, Raíza. É o Ivo que tomaste-no. Ah, ok. Ah, ok, 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 ok. Muito bem. Vamos dizer isto. Trinta segundos. Eu não estou conseguindo, Daniel. Vamos dizer isto. Ainda tens 15 segundos. Tranquila. Que maravilha as pessoas. Que desenho lindo. Está maravilhoso. 25 segundos. Está pronto. Muito bem. Muito bem. Raíza, o que é que nós temos aqui? Minha, só aquilo. Supercarlo. Isso não é, Tom. Por que é isso? O que é que não? Vamos dar umas pistas? Eu não faço a mínima ideia de que seja isso, Jesse. Mas é um animal, certo? Sim. Sim. Vamos dar uma pista? Vamos dar uma pista à Raíza? Como é que ele faz? Au, au. Sem machorro não, não é? É um cãozinho. Não, há um cachorro. Não, há um cachorro. Tem que fosse um gato aqui. Um gato que vai ao pão. Não, é um cachorro. Muito bem. É um cachorro. Muito bem. É um cachorro. É um cachorro. E aqui com uma pequena ajuda, com uma pequena ajuda, a equipa Funira conseguiu acertar os dois pisos, o que significa que vão ter direito de cada uma delas a dois remates ali na nossa baliza do Scooter Fun Score. Agora vou pedir às meninas que voltem aos vossos lugares e vou chamar a equipa sénior masculina de futebol, ou seja, o Silas e o Joel Toné. Alá. Vem lá. Força Joel. Silas. Ou seja, já perceberam o desafio, não é? Portanto, é muito simples. Vão ter que fazer um desenho. E o vosso colega vai ter que acertar. Eu vou preparar aqui o desenho para o Joel. Quem desenha primeiro? Podem escolher. Desenho isto primeiro. Joel, aqui está o marcador. Vou pedir então que olhes ali para o animal em causa. Está feito? Vamos a isto? Bora. Vamos a isto. 30 segundos a partir de agora. É só que rodas um bocadinho, Joel, para que o Ivo também possa filmar. Em apenas 20 segundos, é notável. Está feito? Silas, o que você tem aqui? Casa. Casa. Perfeito. Estão conquistados os primeiros dois remates para a equipa Serena Masculina. Vamos agora inverter os papéis. Eu vir a página. Vou passar o marcador ao Silas. Este é o mesmo. Silas. Ali no telefone. Preparado, Silas? Muito bem. Vamos dar início à prova do Silas. 30 segundos a partir de agora. Vamos a isto. O Silas, além de ser bastante rápido a pintar os adversários, é também bastante rápido a fazer o seu desenho. 25 segundos. 26, 27. Aí está. 30 segundos, Silas. Muito bem. Acho que saíste muito bem. Joel, o que é que temos aqui? É um pote. Certíssimo. Aí está. Muito bem. A equipa Serena Masculina de Futebol acaba de conquistar mais dois remates à valida do segundo fãn score, o que significa que estamos já com um total de oito remates. Dois para a equipa Serena Masculina. Aliás, quatro para a equipa Serena Masculina e quatro para a equipa Serena Feminina. Voltem aos vossos lugares, por favor. Vou agora chamar o Futsal, ou seja, Jorge, o Aboto e o Tuguitunha. Quem é que desenha primeiro? Vai ser o Tuguitunha. Muito bem. Vou só aqui passar mais folhas para que ficaram aqui uns pintinhos de desenho de Silas. Ofereste o marcador? Muito bem. Vamos à prova do Tuguitunha. Tuguitunha, o desenho está ali. Está tudo pronto? Sentes preparado? Sim. Então vá. 30 segundos a partir de agora. 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 Tuguitunha. 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 Acho que isto está. Está feito? Acho que está feito. Muito bem. Em apenas quantos segundos? Muito poucos. Em apenas 22 segundos. Vamos então mostrar aqui ao Jorge Favoto. Isto aqui é uma girafa. Uma girafa. Certíssimo. Vai lá. Está certíssimo. Temos um pleno. Temos um pleno até agora. Só respostas certas. Boa-te. Sentes a pressão? Impossível. Impossível? Tranquilo, não é? Muito bem. Dou-te o marcador. Já viste o desenho que vais ter que fazer. Boa-te que não ia às aulas de educação visual. Vai ser difícil. Vais ter que ter... Podes usar as várias fases que tem. Dou-te aqui uma dica. Pode usar as várias fases. Ok? Muito bem. O Jorge Favoto vai iniciar a sua prova. 30 segundos a partir de agora. Vamos aí, Jorge Favoto. Rápido. Tranquilo. Calma, calma. Isto... Está... Ok. Uma banana. Uma banana, não. Espera aí. Calma, calma. Calma, calma. Ainda falta. Vira só um bocadinho o desenho para que se veja lá em casa. Isto já está... Já acabou. Não, é impossível mostrar-te uma tela. Morro isto. É impossível ter que mostrar isto. Queres que a voz não tem o que é de mostrar-te ou calma? Muito bem. Acho que é importante darmos aqui algumas pistas ao Túnia. Ou seja... Não, isso é... Pode ter várias fases. Ok? É uma pista que eu te vou dar. Pode ter várias fases. Estão ali duas fases diferentes. Lua. A Lua. Muito bem. Certíssimo. Muito bem. Parecia uma batata frita, mas é complicado. Estivemos ali entre uma batata frita e uma banana, mas chegámos finalmente à Lua, que era onde queríamos chegar. Portanto, a equipa de futsal também conseguiu duas tentativas para cada para o Scoot Fun Score e eu agora convido-vos a virem comigo para irmos ver a perícia destes nossos atletas. Venham comigo. Venham também. Muito bem, já aqui estamos para fazer o Passatempo Challenge Scoot Fun Score. Agora é muito simples. Cada bola que entrar num dos três buracos que estão ali naquela lona daquela baliza, vale uma bola de oferta para as escolas. E, portanto, vamos já chamar a equipa feminina Raiza Paraíba e Joyce Ramos. Elas vão tentar cada uma dois remates para ver se conseguimos então oferecer bolas através deste passatempo. Quem vai primeiro? Sou eu. Joyce, muito bem. Vou te pedir posições. Eu vou para aqui com a Raiza. Muito bem. Joyce, primeira oportunidade. Vamos a isso? Vamos. Vamos agora para a segunda oportunidade da Joyce. Posiciona a bola. Concentra. As duas ficam bem. Estão juntos. Portanto, vamos agora chamar a Raiza Saraiva para fazer as suas próprias expectativas. Raiza coloca as bolas. A Raiza é mais fácil no pênalti, não é? Sim. Muito bem. Vamos só ao químico. Muito bem. A equipa feminina não conseguiu converter nenhum circuito fanscore, ou seja, não foi ainda agora que conseguimos as bolas para oferecer. vamos tentar já de seguida com a equipa sénior masculina. Ou seja, vou chamar o Joel Tomé e o Silas para virem aqui ao pé de mim. Joel e Silas, quem é que vai primeiro tentar? É o Joel. Muito bem. Vou pedir que leves então as tuas bolas e que te posiciones. É onde? É na linha? É na linha? Exatamente. É aqui, Joel. Muito bem. A invitar a Joel Tomé para a sua primeira oportunidade. Ficou perto. Faltou só um bocadinho. Vamos à segunda oportunidade, Joel. Vai cortar. E não. Ainda não foi agora. Ainda não foi agora que a bola entrou. Vamos ver como se sai Silas. Silas, convido-te a colocares as bolas, por favor. Concentração. E agora Silas. Muito perto, Silas. Muito, muito perto de conseguir oferecer aqui a primeira bolsa. A bola muito ardiente. Vamos ver agora a segunda oportunidade. E não. E não. Ainda não foi agora que conseguimos a bola para oferecer às escolas. Vamos agora chamar a equipa sénior de futsal. Vou chamar o Tunha e o Joshua Boto para virem ao pé de mim para tentarem a sua sorte. O Botão. Vai o Boto. Boto, vamos a isso? O Botão. O Boto está sempre pronto. É. Coisa simples. Coisa muito simples. Vamos ver se é agora que vai acontecer. Moro o Botão. O pior é impossível a fazer. Ei! Ei! Estás a... Estás a... Quais assim. Vai, Jorge, por favor. Não posso ver se é a melhor oportunidade. Ai, ai. Não posso ver. Não posso ver. Vamos ver agora a segunda oportunidade. Concentração. O Botão. O Botão. O Botão. O Botão. O Botão. Vamos agora ver o Tunha. Que já coloca as bolas no sítio para tentar então a sua sorte. Ai, ai, ai. Tunha observa o alto como vai tentar a sua sorte. Vai atirar. Tinha que foi agora. Vamos à segunda. E na barra. Teria valido se fosse na bala a barra, mas ainda não foi. Portanto, vamos concluir este primeiro challenge. Batendo a barra. Vamos voltar ali à zona inicial para irmos ao segundo quiz. Venham comigo. Estamos de regresso. Estamos de regresso para o segundo quiz que irá dar origem. Só para passar aqui os nossos contorrentes. Estamos de regresso para o segundo quiz que dará depois origem ao segundo teste de perícia neste caso. Vamos tentar conquistar oportunidades para remates à bola na trave. Vamos a isso? Preparados? Muito bem. O jogo que agora temos, eu vou avançando aqui para a minha posição. O jogo que agora temos que fazer vai ser um jogo de descrição de colegas de equipa. Ou seja, eu neste tablet vou mostrar a cada um dos concorrentes um colega de equipa e depois esse concorrente terá que explicar ao outro, por algumas palavras, descrição, vais ter que descrevê-lo fisicamente ou através de características para que o colega adivinhe qual é esse colega de equipa. Raíza e Joyce? Estão preparadas? Sim. Quem é que faz primeiro a descrição? Vai eu. Começas tu? Muito bem. Então deixa-me só procurar aqui a vossa colega. A vossa colega, aqui está ela. Estás preparada? Sim. Vamos a isso? Muito bem. Não podes dizer nem o nome, não podes fazer nem frases, nem dizer nem nome. É importante explicar isto lá em casa. Eles não podem dizer nem o nome, nem a posição no campo, nem a nacionalidade, nem a alcunha. Se tiver alguma alcunha também não podem dizer porque senão fica aí demasiado fácil. Ok? Portanto, são apenas palavras que descrevam esta atleta. Joyce, 30 segundos a partir de agora. Extrovertida. Sempre alegre. Fala bastante. Pega bastante no pé. Engraçado. Mais altíssimo. Engraçado. Certíssimo. Muito bem. Vocês conhecem-se muito bem. Sim senhora. Espectacular. Duas oportunidades e já ganhaste dois remates à trave. Muito bem. Agora, é a vez das joias se entregar. Vai ser a vez de tu descreveres. Portanto, estás preparada, Raíza. Sim. Vamos a isso? Então vá. Vamos a isso? Ok, ok. Muito bem. 30 segundos a partir de agora, Raíza. Feliz. Quer dizer, alegre. um defeitozinho muito chato, mas assim, é uma pessoa de engenho forte. e... deixa eu ver... Ai ai. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Ok. Vamos dar aqui mais um tempinho à Raíza. Eu acho que isso... É, essas três eu acho que... Achas que tu sofre, Joyce? Eu acho que sim. Então vá. Vamos arriscar. Quem é que tu és? Certíssimo. É incrível. Vocês combinaram ou não? Não. Não. Fizeram uma tota? Vieram experimentar o tobro? Não, só porque a gente se conhece mesmo. Muito bem. Então vá. Cada uma de vocês vai ter dois rematos à trave. Vamos ver depois daqui a nada se conseguem acertar ou não. Está bem? Ok. Convido-vos a voltar aos vossos lugares. E vou chamar o Joel e vou chamar o Silas para fazermos o mesmo desafio. Deixa-me só aqui... Deixa-me só aqui encontrar os vossos colegas de equipa. Ora bem. Já aqui estamos. Quem é que começa? Aqui está. Aqui está. Aqui está. Ok. Preparado Silas. Vamos a isso. 30 segundos a partir de agora Silas. Pau. Pau. Ô João. Ele é português ou mais? Já está? Já está? Não. Importa dizer que o Silas demorou 9 segundos. Demorou 9 segundos a descrever este colega daqui. Vamos ver se o Joel também sabe quem é. Joel. Certíssimo. Muito bem. Incrível. Incrível. Estamos a ver que o intrusamento não é só dentro de campo. Eles conhecem-se também muito bem fora dele. Muito bem. Joel. Já tens direito a dois remates na barra. Vamos ver se agora o Silas vai ter direito também a eles. Eu vou-te mostrar o teu colega. Silas preparado? Desvelo preparado. Olha que bem. Ok? Vamos a isso. Então. 30 segundos a partir de agora. Qualidade. Senhor. Calmo. Sereno. Não é português. Paul. Ainda falta 3 segundos. 2 segundos. Ok. 30 segundos. Vamos para o relógio. Vamos tentar dar aqui mais uma oportunidade ao Silas. Não é o Filipe. Não é o Filipe. Não é o Português. Mas é da mesma Ásia. Não é a mesma. Minhoca. Minhoca. Muito bem. Muito bem. O Silas acabou de conquistar também dois remates à barra. Portanto, a equipa a ser das musculinas de futebol também vai poder fazer os quatro remates à barra. Ou seja, mais oportunidades para ganhar bolas para dar as colas. Muito bem. Vou pedir-vos que voltem para os vossos lugares. Vou chamar o Joshua Boto e o Tunha para que possamos então avançar para os colegas do Futsal. Eu vou aqui só buscá-los. Quem é que vai fazer primeiro a descrição? Ok. Estou muito curioso de ver esta prova, sou sincero. Vou passar então aqui ao Tunha. Ok. Vamos começar então. 30 segundos a partir de agora. Quando defende, consegue meter a bola dentro da bolsa. Agora faz coisas impossíveis. Com a bola aqui, neste pavilhão. Coisas impossíveis. Aqui e aqui. Um pouco de meço, tipo à noite. 30 segundos. Ok. Vamos para o relógio. Então, quem defende os remates que vão para a bolsa e eu mete dentro da bolinha. E é o que aconteceu agora no treino. E é o que aconteceu agora no treino. A 3 só. Não é? Então. Justice Fernando. Mete a bola, mete a bola. Tens o que dizer. Póta rana. Póta rana certíssimo, muito bem. O Joshua acaba aqui com um bocadinho de ajuda. Acaba de conquistar 2 remates à trato. Até eu disse que não viste o treino. Vou-te mostrar como é que se faz. Vais ver. Três palavras chegam. Ok. Três palavras chegam. Três palavras de certeza. Muito bem. De restar aqui a extrema confiança de Joshua Bote para a sua prova que vai começar agora. Eu vou-lhe mostrar então o nome da pessoa. Neste caso a imagem. Confiança. Fácil. Muito bem. Então, 30 segundos a partir de agora para Joshua Bote. É quem, Matiu? Ah, isso é fácil. Fácil de dinheiro. Certíssimo. Muito bem. Muito bem. Sete segundos. Bates-te o recorde. Sete segundos. Muito rápido, sem dúvida. Portanto, também aqui tivemos um pleno. Ou seja, todos os atletas conseguiram vencer este pequeno desafio. O que significa que todos eles vão fazer dois remates à barra. E é justamente isso que eu vou convidá-los a fazer a partir de agora. Venham comigo. Muito bem. Vamos então dar início ao segundo passatempo de perícia. Ou seja, ao segundo desafio de perícia. Neste caso, a bola na barra. Foi um concurso muito feito aqui nos intervalos da futsal e nós agora vamos replicá-lo na esperança de que cada bola na barra signifique uma bola oferecida às escolas. Muito bem. Eu vou começar por chamar a Raiza Paraíba. Raiza, convide-te a dirigir-te aqui à zona de marcação. Tens duas oportunidades que reconquistaste muito bem no nosso jogo da descrição da tua colega. Portanto, vamos a isso. Primeira oportunidade. Não, vai. Vamos. 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 Muito bem, Raiza. Vamos. Vamos. A Joyce preparava as vozes para fazer o seu passe-tempo, a primeira oportunidade para a Joyce, vai. Muito perto, muito forte, muito forte. Vamos agora ver esse futebol de manhã para a Joyce. Muito bem, a Joyce ainda não conseguiu, portanto ainda não temos até agora nenhuma bola na barra, mas vamos ver se a equipa sénior, uma escolha de futebol, consegue alterar o cenário. Eu vou chamar o Silas. Silas, vem até aqui, por favor. Aqui está, Silas a preparar-se para fazer essa linha azul. Parabéns. Ainda vai, Silas. Concentração, agora sim, tudo preparado. Primeira oportunidade para a Joyce. Muito perto, Silas. Vamos à segunda oportunidade, Silas. Ohhhh! 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 Yes! Yes! Ohhhh! Oh, muito bem, vamos embora, vamos ao jogo. Isso, é, vai que é tudo limpo. Já tem uma bola lá. Vamos ver se será a guarda verde, que vai que faça. Eu acredito que sim. Vamos lá fugir um bocadinho de suco, vai seguir lá com o reto. E vai Joaquim para a sua primeira oportunidade deste bolo na barra. Joaquim é em força, mas para o gol, as mãos em torno da área. E vai Joaquim para a sua primeira oportunidade. E vai Joaquim para a sua primeira oportunidade deste bolo na barra. Foi no poste. Foi no poste. O gol também é ficar muito, muito perto, a tirar ao poste. Vamos agora passar à equipa de futsal. Neste caso vamos chamar o Tunha e o Joaquim para ver se são eles que vão acertar na barra. Tunha, vamos a isso. E os lá então, não é? Tunha, não vai lá atrás, não vai lá atrás. Êêêêê! Já estou a rolar. Tunha. E vai para a sua primeira oportunidade desta bolo na barra. Certo. Certo. Continua. Posso? Sim. Mas vai. Mas vai para a sua primeira oportunidade. Aí é! Ainda não pode ver os números. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. Bora, vai lá. Tenho que zerrar em Tunha, já visto. Tenho que zerrar em tudo. Impossível. Alguém tem uma fada, é essa, né? É isso porra, pois. É isso porra, pois. É isso porra. É isso porra. Gosto dos outros já. Porém, preciso para fazer a sua participação desta bolo na barra. Aí vai eu. Tá, tá. Vamos, tchau, já. Vamos ver agora. E aí, calma, né? Muito bem. Terminamos assim o desafio bola na barra e ainda não temos neste momento nenhuma bola para oferecer, porque os nossos atletas ficaram sempre muito perto, mas ainda falta aquele quase para conseguirem suplantar estes desafios. Nós vamos então agora para o terceiro quiz para que os nossos atletas consigam oportunidades para fazer os remates à mini baliza. Venham então para o terceiro desafio. Muito bem. Estamos já de regresso para a terceira fase de quizzes para podermos aceder a remates. Para o terceiro passo de tempo será o remate de meio campo à mini baliza que estamos ali instalada na frente. Portanto, agora o quiz que temos aqui para vocês também é diferente, ou seja, não será nem desenho, não será por palavras, mas será por mímica. Ou seja, os nossos concorrentes vão ter que imitar por mímica figuras do futebol e do desporto mundial. Eu vou avançar já para aqui para a minha posição dos quiz e vou chamar já a Raiza e a Joyce para avançarmos para este passatempo. Como é que é a vossa mímica? Temos de mímica. Estamos bem? Tranquilos? Não. Vamos embora. Muito bem. E quem é que vai ser a primeira a fazer a mímica? Eu. Estás tu, Joyce? Muito bem. Então vou deixar-me aqui escolher, deixando aqui escolher. Vou escolher esta. Estás preparada? Bem. Muito bem. Aqui fica. Pensa um bocadinho. Vamos tentar, ok? Então vá. 30 segundos a partir de agora, Joyce. Misericórdia. É este. Meu Deus. Ah, canhoto. Capitão. Um. 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 Um menino. Tem bigode? Você é menina? Como é que tem bigode? Tem um peço grande? A boca grande? Um. 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 Dois. Inicula. Uma-mímica. É incrível, Rayza faz o pleno. Dois remates à nossa mini baliza já estão prometidos por parte da Raisa mas agora ver se a Joyce vai fazer a mesma coisa. Daíza estás preparada para fazer a mímica? Ok! Então. Ok, ok. Ok? Muito bem. 30 segundos a partir de agora. Não só acertaram como... Não só acertaram como bater o record em 6 segundos apenas. É incrível. Rafael Leão, tens muito o que aprender aqui porque realmente aqui é que se batem os recordes todos. A equipa feminina fez o pleno dos rebates e vão fazer também a Joyce. Dois remates à nossa mini-baliza. Muito bem. Vamos agora chamar aqui para cena o Joel e o Silas. Joel, Silas, quem é que faz primeiro a mímica? Acho que tu é assim tu, Joel. Muito bem. Deixa-me aqui ver quem é que vai ser. Será que te safas? Vamos ver. Estás preparado? Silas, preparado? É. Muito bem. 30 segundos a partir de agora. Vamos agora vir. Incrível. 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 9 segundos apenas. Incrível. Portanto, Silas, vais fazer dois remates à nossa mini-baliza. Vamos agora ver Se o Silas também vai sair assim tão rápido na mini que eu acho que sim. Preparados? Joel, preparados, Silas? Vamos a isso. Ok. Ok. 30 segundos a partir de agora. Alexandre Romel. 2 segundos! Muito bem. 2 segundos apenas. Joel, também vais fazer dois remates à nossa mini-baliza. Vou pedir então que voltem para o vosso sítio. Vou chamar a nossa equipa de futebol de sal. Tunha, Joshua Bote. Não vacilar. Preparados? Tranquilos? Muito bem. Quem é que faz primeiro? Joshua. Joshua. Olha bem. Joshua. Vamos lá e vamos fazer. Está? Joshua. Ok? Ui. 30 segundos a partir de agora, Joshua. Ferrão. Caminado. Betão. Betão. Ricarinho. Falcão. Falcão. Muito bem. Mano. Estás a brincar comigo? Mano, isto é de pivô, Zé? Até vai o quê? Até vai o quê? É tu, Zé. É o pivô. Vou voltar. Nem 6 segundos vou acertar a tua. Queres apostar? Nem 6 segundos. Queres apostar? Temos aqui postas já na equipa de produção? Mas tenho que ensinar tudo, meu. Anda vá. Vai, siga. Muito bem. Faz-me a poner a vergonha. Ah, olha... Hã? Não, não. Não começou, não começou. Vamos disparar o relógio. O que é que eu tenho que bater, tem que bater o Silas, não é? Se eles pussess... Oh, mano. Por favor. Faz só uma coisa rápida então. O Tunha não só quer acertar como quer bater o recorde. Vamos ver se consegue. São 30 segundos a partir de... Agora. Vamos ter que chamar o vídeo árbitro, mas... O nosso cordão profissional dá 3 segundos, portanto... Oficial? Como quem diz? A verdade é que ambos acertaram e a verdade é que ambos vão fazer 2 remasses à nossa mini-baliza, portanto os meus parabéns a todos porque acertaram rigorosamente em todos os nossos pequenos quizzes. Vamos então, venham comigo para os nossos remates à mini-baliza. Vamos a isso! Muito bem, estamos finalmente aqui prestes a fazer o 3º desafio de perícia e neste caso o desafio da mini-baliza, ou seja, os nossos atletas vão ter que, do meio campo, rematar a bola, fazer com que ela entre naquela mini-mini-mini-baliza. Uma prova bastante difícil, mas estamos certos que vão ser bem-sucedidos. Eu vou começar por chamar a nossa atleta Joyce Ramos. Joyce, vamos aí! Joyce, prepara-se com muita concentração para fazer o seu primeiro remate. Primeiro remate desarrumado. Vamos ao segundo. E assim ao lado. Muito bem! Vamos ao segundo remate de choice. Aí vai! E assim ao lado. Muito bem! Por terceiro lado, vamos agora chamar a Raiza para ainda. Raiza para o primeiro remate. Raiza para o primeiro remate. Raiza para o primeiro remate. Muito bem, Raiza. Vamos para o segundo remate. Muito bem! A equipa Sender Feminina não acertou, mas ainda há esperança, ainda temos aqui esperança na equipa Sender masculina e também na equipa de futsal. Eu vou começar por chamar o Joel Tomé e o Silas para ver se é desta que temos bolas para oferecer. Joel, vamos daí! Vamos! Aqui faz o! Lá ja doch bem agora. Primeira tentativa zumulados. Vou pro-lá ja doch bem a trecaira agora ao segundo... Baixa desta! Finalmente uma bola já garantida, Joel Tomé conseguiu fazer agora, vamos chamar Silas para ver se temos ainda mais. Silas, vamos a isso? Aí vai Silas, preparadíssimo, concentrado, vai fazer o seu fomeiro de mate. Vai muito perto, muito perto, muito perto, Silas, muito perto, ai está, vamos agora a segunda oportunidade de Silas, é colocar a bola ali no 5, onde dá mais jeito, olhar para a nossa mini-dominista, até agora. Muito perto, muito perto. Muito bem, muito bem. Vamos agora chamar a equipa Sénior de Futsal, falta apenas Tunha e voto. Tunha, vamos daí. Se acertar de letra, vale duas bolas, é? Tunha, propões aqui um desafio, ou seja, se acertar de letra, eu acredito que sim. Letra, para as escolas. Coitado das escolas. Boa! Vai mais um? Tá. Vamos então para a segunda oportunidade. O primeiro de letra não foi e agora vai ser essa direção. Primeiro de equilíbrio dos pequenos. Vamos ver. Aplausos. Aplausos. E... Aplausos. 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 Colegas. 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 A conseguir conquistar a segunda bola para oferecer. Muito bem, vamos agora, ainda nos falta aqui o Joshua Boto, que ainda pode ser que ainda consigamos ainda mais. Joshua, vamos a isso. Aplausos. Bora para o Tão. Bora. Aí vai Joshua Boto, para as suas tentativas. A primeira tentativa muito perto, mas a bola vai ser um pouco ao lado. Bora embora a segunda tentativa. Aplausos. Aplausos. Chega assim ao fim este especial de Natal aqui no Pavilhão da Física, onde viemos à procura de bolas para oferecer às escolas do Conselho. Conquistámos duas ali na prova da mini baliza. Foi muito divertido. Eu quero agradecer à Joyce Ramos, à Raiza Paraíba, ao Joel Tomé, ao Silas, ao Joshua Boto e ao Túnia a simpaticíssima participação que deram. Foi sem dúvida muito divertido brincar e ao mesmo tempo ajudar e divertir-nos todos juntos. Esperamos que tenham gostado desta edição. A Griloja, a Griloja, é tudo o que precisa. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida. A Griloja, a Griloja, é tudo o que precisa. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida. Uma semente ajuda a terra, um fruto para apanhar. A voz que tanto aumenta o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. A Griloja, a Griloja, é tudo o que precisa. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida. A Griloja, a Griloja, é tudo o que precisa. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim. Um cão corre no jardim, corta relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa, para viajar pelo sabor. A Griloja, a Griloja, é tudo o que precisa. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida. A Griloja, a Griloja, é tudo o que precisa. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida. A Griloja, a Griloja, ao seu lado para a vida.